Eu salto os mãos com a paz do Senhor, amém? Amém! 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 O Senhor está neste lugar. Glória! É motivo de muita alegria estar aqui mais uma vez pra agradecer a Deus e honrar o homem dEle porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Desde já eu já peço perdão aos irmãos porque daqui a pouco eu vou ter que me retirar porque eu tenho curso e se eu não viesse eu acho que a briga seria feita. Mas Deus é bom porque a Lorena pega no pé da gente. Ela pega. Ela e a de mim, só o Senhor. Mas Deus é bom, amém? Vamos louvar ao Senhor. Quem hoje entrou aqui e crê que está seguro nos braços de Deus? Amém! Porque você sabe que você depende dEle. Porque você sabe que você precisa dEle, amém? Vamos louvar ao Senhor. Seguro estou nos braços Seu amor perfeito sempre esteve repulsando em mim Seu amor perfeito sempre esteve repulsando em mim Mas se eu passar pelo Pai Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Seguro estou nos braços Seguro estou nos braços daquele que nunca, nunca me deixou Seguro estou nos braços Seguro estou nos braços Eu acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em Meus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso, Senhor Em Teus braços é o meu descanso Recai em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Mas recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos O Senhor, durante o momento que eu tava ali sentada O Senhor mandava só eu cantar esse pedaço da música pra você E se eu passar pelo vale Eu acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Me guarda Me guarda Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso, Senhor Em Teus braços é o meu descanso Aleluia, Deus!